Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. O economista Gustavo do Vale comenta sobre o crescimento do PIB referente ao primeiro trimestre de 2024. Olá amigos, o IBGE divulgou na manhã de ontem, terça-feira, o PIB, o produto interno bruto brasileiro do primeiro trimestre de 2024. O PIB cresceu 0,8% nesse trimestre, pouquíssimo acima do consenso de mercado que era 0,7%, ou seja, sem grandes novidades. Após a relativa estabilidade da economia ao longo do segundo semestre de 2023, a expectativa era mesmo que a atividade teria ganhado tração nesse início de ano. Beneficiada pelo mercado de trabalho aquecido, já falando aqui sobre isso, estímulos fiscais, além do início do ciclo de redução da taxa de juros, a taxa Selic, pelo Banco Central. Do lado da demanda, os destaques, sem dúvida nenhuma, foram para o consumo, que cresceu 1,5%, e a formação bruta de capital fixo, que é o investimento, que subiu 4,1%. Apesar deste ter se situado, o índice de 16,90% do PIB, inferior aos 17,1% do primeiro trimestre do ano passado. Essa parte é a parte importante, porque o investimento é que carrega todos os outros componentes do PIB. O PIB somou 2,7 trilhões de reais com um crescimento de 2,5% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Um crescimento robusto que faz com que o PIB de 2024, sem dúvida nenhuma, ultrapasse os 2%, como é hoje o consenso de mercado. As características importantes desse PIB foi que os serviços cresceram 1,5%, a agricultura 11,3%, de modo que a agricultura continua puxando a produção brasileira. E o comércio, 3%, que indica que efetivamente está havendo uma melhoria na renda da população e, como tal, isso é carregado para o setor de comércio. Os outros dados são, vamos dizer, não muito relevantes para a nossa análise, mas, de qualquer maneira, tudo isso revela que os números da economia estão de acordo com aquilo que está se prevendo e vamos ver o que acontece daqui para frente. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.